Eu sou, e ninguém é isso, vai mudar Tudo começou a dar certo, quando eu adivinhar Eu sou, a voz da resistência preta Eu sou, que vai entregar minha bandeira Eu sou, e ninguém é isso, vai mudar Tudo começou a dar certo, quando eu adivinhar Seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda Seu cabelo é lindo, preto, sua cor é linda Seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda Seu cabelo é lindo, preto, sua cor é linda Eu sou, a voz da resistência preta Eu sou, e ninguém é isso, vai mudar